Olá trilheiros, agora a gente vai falar um pouquinho mais, adentrar o universo da propaganda eleitoral, porque tem muitas regras, tem muitas especificidades, muitas coisinhas que a gente precisa conhecer, porque o nosso examinador adora cobrar esse tipo de coisa. Até porque eu gosto de brincar que a propaganda eleitoral no Brasil é tipo aquele filme, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, acontece tudo. Então se não tiver muita regra, a gente sabe que o pessoal abusa, mas ao mesmo tempo a gente vê que os legisladores gostam até de dificultar um pouquinho, né? Para eles não saírem lá do conforto da cadeira deles. Então a gente tem muitas regras. Então começando, o período da propaganda eleitoral, como a gente já viu, ele começa após o dia 15 de agosto, ou seja, no dia 15 não vai ter nada, começa no dia 16. E se alguém fizer antes disso? Vai ter multa para quem divulgar e para quem se beneficiar dessa propaganda. Esse valor vai ser de 5 mil até 25 mil reais, então é um valor bastante elevado. Mas eu não acho que vocês precisam se preocupar muito com lembrar o valor da multa aí. É mais importante saber o período mesmo e para quem que essa multa é aplicada. Existe ainda a regra de transparência. Os cargos majoritários, eles têm que ter o nome do candidato a vice e o suplente de senador. Esse tamanho, né? Porque às vezes eles colocavam assim, o nome do candidato principal e o nome do vice ali, do suplente, pequenininho. Nem dava para ler. Então agora, esse nome pequenininho aí tem que ser pelo menos 30% do tamanho do titular. Outdoor, isso eu vou falar umas 10 vezes para vocês ao longo dessas aulas, para vocês lembrarem. Outdoor é sempre proibido. Lembrem-se disso. Outdoor não pode antes, não pode depois, não pode durante. Nunca. Outdoor é proibido. Não pode ter propaganda eleitoral via outdoor. Não configuram propaganda antecipada. Não vai ter propaganda antecipada desde que não tenha pedido explícito de voto, quando a pessoa só mencionar que vai se lançar como candidato. A gente vê muita gente fazendo isso. Ela vai exaltar, né, ali as qualidades pessoais dela ou de repente falando, ah, fulano é meu candidato. Quando ele sair, eu vou votar nele. Se ele sair como candidato, ele é meu candidato. Pode. Isso não é propaganda eleitoral. Não vai violar essa regra. Mas lembre-se que não pode ter. Vote você também. Se tiver isso, caracterizou propaganda antecipada. Além disso, pessoal, aqui nos incisos, a gente vai ter os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social e não vão caracterizar propaganda antecipada. Participação em entrevistas, programas, encontros, debates, desde que se confira tratamento isonômico, né, então, ouviu um pré-candidato, tem que ouvir o outro também. Realização de encontros, seminários, congressos dentro dos próprios partidos políticos. Realização de prévias partidárias, debates entre os pré-candidatos também não caracteriza propaganda. Divulgação de atos parlamentares e debates legislativos, desde que ele não faça o pedido de voto. Fez pedido de voto, já era, gente, caracterizou propaganda antecipada. Divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais, é permitido, não vai caracterizar propaganda antecipada. Realizar as expensas do partido político, reuniões, né, com iniciativa ali da sociedade civil, ou até campanha de arrecadação de recursos, né, então, muitas vezes eles têm que angariar recursos para financiar a campanha política deles, e isso também não caracteriza propaganda antecipada. O parágrafo primeiro, ele diz que, entretanto, né, embora tenha toda essa lista de coisas permitidas, é proibido transmitir ao vivo as prévias partidárias, né, seja na televisão, seja na rádio. Mas, é possível, a cobertura por meios de comunicação social e pela internet é plenamente admitida. O parágrafo segundo ainda fala que, nas hipóteses do inciso 1 a 6, são permitidos o pedido de apoio político e divulgação da pré-candidatura. Ele não está pedindo vote em mim, ele está pedindo me apoie como candidato. É um pouco diferente, ele está tentando conseguir pessoas para financiar, então, isso tem que ser admitido. O parágrafo terceiro fala que isso não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da profissão. Profissionais da comunicação social, pessoal, é, por exemplo, alguém que é apresentador de TV. Apresentador no programa de TV, ele não pode, ele tem que dar uma segurada ali, porque senão ele vai sair muito na frente dos outros candidatos, dos outros pré-candidatos, então, isso configuraria uma propaganda irregular. E quem vai ser responsável, pessoal, né? A propaganda saiu aí, se foi identificada uma irregularidade, quem que vai responder por isso? A resposta está lá no artigo 241 do Código Eleitoral, que fala que toda a propaganda eleitoral vai ser realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles pagas, imputando-se-lhe solidariedade nos excessos praticados por seus candidatos e adeptos. Então, o partido político, ele vai ter uma responsabilidade muito séria aí quando forem desrespeitadas as regras com relação à propaganda eleitoral. O artigo, a lei 9.504 de 97, a gente tem ainda à disposição, aqui no artigo 36A também, que vai nos falar a respeito da responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de propaganda eleitoral, que vai ser solidária entre os partidos e os candidatos, mas não vai alcançar outros partidos mesmo que eles integrem uma mesma coligação, porque muitas vezes a propaganda é do candidato X, é do partido que ele pertence, e aí só no finalzinho fala coligação tal, tal, tal. Essa coligação não vai responder, a propaganda não era dela, era do candidato, você consegue inequivocamente identificar de quem era aquela propaganda, então você só vai responsabilizar esses que são efetivamente beneficiários. Espero que vocês tenham entendido, tem muito mais coisa legal aqui para a gente aprender sobre a propaganda eleitoral, porque são regras interessantes, né? A gente vê que na prática ninguém obedece muito, mas o examinador gosta justamente dessas coisas. Então eu aguardo vocês para continuarmos os nossos estudos. Até já! Tchau!